E aí amigos, finalmente um dia de sol aqui no Orquidário tempo totalmente firme e aberto, creio que acabou a chuva estou muito feliz por isso e o vídeo hoje é sobre florações e cogumelos que aparecem nas madeiras após as chuvas isso deixa muita gente preocupada tem gente que fica assim de olho a todo momento nisso e fica muito preocupado então hoje eu vou tranquilizar todos vocês de uma maneira bem prática, bem simples então me acompanhe por todo o vídeo que vai ser muito importante esse vídeo para vocês assim como também é para mim quero mostrar a vocês aqui agora a minha Catlea Varneri Albécens Avalon foi assim que eu a batizei de uma coloração muito diferenciada é um cruzamento entre duas matrizes Ricardo Bels e Dona Lourdes são duas matrizes Albécens muito famosas que resultaram nessa floração magnífica que eu mostro aqui agora para vocês a coloração é surpreendente eu postei essa foto dessa planta nas minhas redes sociais e as pessoas amaram um fato que eu quero mostrar aqui a vocês também é o que eu gosto muito vou levantar aqui para mostrar a vocês o enraizamento da planta sensacional então fica esse belo registro que deve ser mostrado de muita beleza mesmo muita beleza quero mostrar novamente a vocês o meu Dendobre, o Tani que está florido ainda mais de 40 dias florido e florescendo aqui em cima mais uma vez no caule dele vou colocar no sol para ficar mais fácil a visualização brotando aqui embaixo ele cresce de forma bem lenta mas é muito linda essa floração agora eu vou mostrar a vocês uma planta que é um pouco como é que eu posso dizer não creio que seja rara mas é muito pouco difundida no meio orquidófilo porque eu não vejo reprodução dessa planta o que torna ela um pouco mais difícil de ver em coleções é a Miltonia expectabilis alba totalmente branquinha aqui estou com uma toceira aqui hoje para mostrar a vocês muitas frentes de floração é impressionante eu não vejo reprodução dessas plantas pelos amigos orquidófilos quem tem gosta muito e quem não tem quer ter então eu acho que deveria ser uma espécie mais reproduzida mais difundida mesmo mas fica aqui o meu aviso o meu pedido para os amigos produtores que reproduzam isso para as diversas coleções que é muito importante está chegando a época de floração das catléas chigrinas e hoje eu tenho aqui uma raridade muito excêntrica para mostrar para vocês eu estive ontem com o Alec da AWZ proprietário do orquidário filho do senhor Vladislau e eu adquiri essa planta da coleção deles que é a catléia tigrina muito conhecida por muitos como Leopold cerúlia baiana é um selfie de uma planta do mato nativa e ele me explicou que existiu uma população muito pequena de catléia tigrina na Bahia do qual apareceu essa raridade que é uma cerúlia e logo eles adquiriram a planta e reproduziram ela no orquidário então não tem disso mais assim disponível em venda eu não vejo isso em coleção de muitas pessoas e como tem história é um belo registro para a coleção é muito legal essas plantas com alguma história a mais elas é bem interessante são histórias que só orquidófilos tem para contar ainda continuo na expectativa da Prestans alba florescer que eu já mostrei para vocês aqui ontem agora isso só vai facilitar muito as coisas esse botão muito verde é fantástico de ver a floração da Prestans é uma coisa que eu acho maravilhosa eu já mostrei a vocês aqui as minhas concolores quando floresceram não, perdão uma concolor e uma delicata muito lindo aquilo ali causou paixão em muita gente e agora essa alba a mesma coisa eu falei para vocês que eu iria disponibilizar alguns cortes das minhas valquerianas eu ainda não fiz a minha listagem com fotos com tudo de todo mundo porque isso dá um pouco de trabalho esses dias eu estava meio adoentado mas ontem eu recebi a visita de um amigo aqui em casa Luciano um orquidófilo muito apaixonado também e ele me mostrou que esse corte que eu fiz de uma cartela valqueriana feiticeira minha está com um botão para florescer estava quase que passando despercebido mas ele colocou a lanterna aqui já viu o botãozinho aqui dentro então vai ficar para eu ver flor vou passando rapidinho para falar para vocês que eu quero entrar no assunto dos cogumelos nas madeiras e aqui novamente o epidendo que eu postei um vídeo ontem as pessoas ficaram apaixonadas nele ele está aqui lentamente abrindo todos seus botões está aqui é uma planta que eu gosto muito já cansei de falar para vocês eu reproduzi esse epidendo eu coloquei políneas dele desse epidendo aqui que eu mostrei para vocês agora no meu epidendo estafordiano álbum já mandei para o laboratório e eu creio que se não esse mês de novembro em dezembro eu já devo pegar esses fracos no laboratório vai ser uma coisa fantástica isso porque esse epidendo ele cresce o broto como vocês podem ver grande e as flores elas são no ápice dele no final o epidendo estafordiano que eu vou mostrar para vocês aqui agora a minha planta matriz ele é totalmente diferente é um epidendo também lógico porém ele cresce aqui embaixo dos pseudobulbos a haste floral e floresce tem até uma hastezinha seca ali vocês conseguem ver tem até uma haste seca então um dá flor em cima e o outro dá flor embaixo eu quero ver o resultado dessa briga genética onde isso vai florescer e é muito interessante porque esse epidendo que eu mostrei a vocês o primeiro que está florido aqui em casa ele é daqui do Espírito Santo região do Espírito Santo mesmo é uma variedade que eu nunca vi em coleções mas é daqui do Espírito Santo e esse epidendo safordiano eu já vi relatos dele do México mais no norte do país assim né as divisas dele então são plantas que na natureza elas não se encontram não seria um híbrido natural é um híbrido da mesma espécie então vai ser uma coisa nova na coleção de muita gente porque eu tenho esperança de que esses frascos vão para a coleção de muitas pessoas eu vou reproduzir isso em grande escala porque eu gosto muito de epidendo não vejo isso sendo muito comercializado então quando eu tiver eu tenho certeza que a procura vai ser muito grande e eu quero encher a coleção de vocês com tudo isso creio que de floração eu já mostrei para vocês agora vamos entrar no assunto que eu queria falar que é sobre os cogumelos na madeira antes de eu falar qualquer coisa que eu não quero falar bobagem jamais para vocês não quero falar nada sem realmente saber do assunto eu pesquisei bastante sobre cogumelos na madeira sempre fui fã das aulas de biologia e ciência então alguma coisa eu sei gosto muito então eu pesquisei e eu achei um site que eu vou indicar para vocês aqui agora vocês vão simplesmente fazer o seguinte olha aqui vocês vão no google e vão digitar cogumelos que aparecem nas madeiras depois da chuva esse primeiro link aqui na frente olha vamos escolher cogumelos vocês vão clicar e vão ler tudo sobre ele olha só é um arquivo de uma universidade de formação de curso de biologia então aqui são pessoas que estudam exatamente esse tema que fizeram esse artigo falando tudo sobre cogumelos que se encontram nas madeiras tanto vivas quanto mortas após a chuva pelo que eu li que eu vou adiantar para vocês existem mais de 1 milhão e 500 mil espécies de cogumelos e isso representa menos de 5% das espécies conhecidas no mundo ou seja a gente não conhece nada sobre isso nada mesmo eu vou mostrar a vocês aqui agora uma curiosidade para ilustrar esse tema que eu vou falar para vocês aqui agora deixa eu vir para cá e colocar aqui na bancada uma pequena ilustração esse toco eu já mostrei para vocês em outras oportunidades é um pedaço de pau de café onde eu amarrei síndoles de sofronites cérnoa vocês podem reparar que por todo ele existem esses cogumelos olha só existem esses cogumelos e por mais que vocês pensem que isso prejudica as orquídeas eu digo após ler todo esse artigo científico tema de faculdade que eles não interferem nem na nutrição nem no desenvolvimento das orquídeas e também não influenciam na madeira a madeira não se deteriora pela aparição deles nem eles deterioram a madeira se vocês pensam que eles estão aqui para prejudicar a madeira para ela se decompor mais rápido algo do tipo não vocês estão enganados como eu disse existem mais de um milhão e quinhentas mil espécies de cogumelos e de tudo isso estudado mais ou menos três não é uma afirmação mais ou menos três porque no artigo vocês vão ler sobre isso três provocam a morte instantânea de pessoas comeu morreu então creio que seja muito raro a gente dar o azar de colocar um desse na boca e morrer ninguém quer pegar um cogumelo e colocar na boca também apesar de que alguns são comestíveis eu acho que todo mundo já comeu champignon na vida em algum risoto ou algo do tipo então eles aparecem após as chuvas justamente porque a reprodução deles é sobre calor e umidade então tendo calor e umidade eles vão se desenvolver mas basta você colocar no sol que eles murcham rapidamente a reprodução deles é feita por pequenos espólios que são milhões e milhões e milhões se a gente acha que semente de uma cápsula de orquídea é pequena imagina os espólios dos cogumelos é menor ainda então isso o vento leva a chuva leva e aonde encosta vai nascer em algum momento da vida eles crescem pelo chão nas paredes em madeira morta e viva e se reproduzem naturalmente o modo de alimentação dos cogumelos é eles absorvem umidade enviam para as plantas e as plantas absorvem isso e liberam como fonte de alimento para eles ou seja as nossas orquídeas elas vão trabalhar se alimentando para oferecer nutrição para eles olha que impressionante de contrapartida eles simplesmente estão aí parasitando e no primeiro sol eles se vão eles só voltam a se reproduzir depois na próxima chuva e esse ciclo vicioso continua então assim não deteriora a madeira e também não mata as orquídeas fiquem despreocupados esse aqui é um exemplo que eu dei para vocês mas eu vou lá fora agora mostrar a vocês aonde eu guardo as minhas madeiras no orquidário novo aqui que eu estou montando e vou mostrar para vocês um outro tipo de cogumelo também que muitos chamam de orelha de burro pata de sei lá aqui aqui olha aqui tem muitas minhas madeiras e olha isso olha o tamanho disso gente se a gente retirar aqui a gente vai ver olha só é bem durinho parece um couro e nada influencia na madeira olha lá estou tentando arrancar aqui nada influencia na madeira a madeira está ali intacta perfeita e aqui eu tenho outro exemplo porque antes de eu filmar para vocês eu também já tinha tirado essa daqui olha só isso aqui já está secando já está todo sequinho daqui a pouco ele nem subsiste aqui mais cogumelos são diferentes dos líquens líquens é todo esse verdinho que dá na madeira deixa eu ver se eu acho algum todo esse verdinho aqui que dá na madeira olha isso aqui é um sinal de uma boa umidade se vocês visitarem uma mata muito fechada vocês vão poder ver que nas árvores com mais umidade esses líquens estão presentes os cogumelos às vezes nem tanto mas eu acho que esse tema era um tema muito bom para falar para vocês explicar e fim das dúvidas eu acho que não tem por que a gente se preocupar e pesquisem esse artigo que eu falei para vocês aqui que vocês vão ler e se tranquilizar de uma forma científica muito inteligente eu acho que qualquer assunto que aborde estudo é de muita inteligência de compreensão de todos e assim só agrega conhecimento e conhecimento nunca é demais a gente pode ser rico ficar pobre ser pobre ficar rico mas uma coisa que nada leva é o nosso conhecimento então estudar é sempre bom passei para vocês um link eu falei para vocês que eu iria dispor dos cortes das minhas Ricardo Bells que estão aqui as minhas tolceiras eu vou mostrar para vocês porque eu falei e assim fiquei quase sem muito rápido tem até que tirar aquelas ali os cortes são esses olha o tamanho totalmente raizados várias frentes e são cortes muito grandes e quando eu falei que eu ia fazer corte vai quase faltar planta para mim porque muita gente pediu as raízes verdinhas e gente não tem como não amar isso que eu vou mostrar a vocês aqui agora olha amo 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 olha só esse enraizamento raízes todas vivas olha só tudo verdinho tudo verdinho é impressionante as flores aqui já estão acabando e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui eu ainda estou na arrumação do orquidário novo já já vou fazer um vídeo sobre bancadas para vocês mostrar tudo aqui na frente que eu estou organizando nesse final de semana já estou bem não vai ser uma sinusite para me derrubar não então espero que vocês tenham gostado desse vídeo qualquer dúvida deixe um comentário tá bom e obrigado até então tchau 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 tchau